Se alguém, em tom de crítica, lhe disser que é um conservador, não se agaste em perguntar o porquê da análise. Regra geral, muitos confundem o fato de se prezar tópicos básicos de respeito, religião e família com aspectos que podem ser negativos. Ao contrário do que muitos pensam e até alardeiam, o conservador não é contra o progresso, a ciência ou as evoluções positivas da sociedade. Ele clama por manter tradições sociais importantes em qualquer estágio. Por exemplo, sou conservador quando se trata do uso de palavrões. Hoje, até crianças utilizam camisetas e adereços contendo palavras chulas. Alguns consideram isso modernoso. Outros, pior ainda, consideram a palavra obscena como libertária. Um modismo para desabafar. O olho no olho. Sem essa, no momento que os palavrões entram pela porta dos lares, a decência sai pela janela. Um horror constatar crianças que mal sabem a natureza do que falam, repetir ofensas que escutam dos pais. Essa banalização dos palavrões é um câncer que se espalha em todas as esferas da sociedade brasileira. Faça a sua parte. Não use e não aceite o abuso com naturalidade. Até para ofender quem o merece, cabe o uso da inteligência com classe. Até para ofender quem o merece.